Encerramos a série Encontros, esse é o terceiro domingo que nós estamos pregando esta série chamada Encontros Nós pregamos na primeira mensagem, o tema foi o Encontro com a Palavra, não sei quantos aqui acompanharam Se você não viu, você pode entrar no canal da igreja, procurar Encontro com a Palavra, você vai encontrar esta mensagem Na semana passada nós ministramos a segunda mensagem dessa série, que era o Encontro com o Filho E foi uma bênção, quantos estavam aqui na semana passada? Quantos receberam a Palavra? Quantos foram tocados pelo Senhor? Foi incrível o mover de Deus aqui A gente quase que não conseguia terminar, porque eu estava aqui querendo terminar, mas os irmãos estavam aí ainda no mover, né? Glória a Deus por isso E hoje nós então estamos na última mensagem da série Encontros E na primeira mensagem eu preguei, eu falei um pouquinho, eu contei, né? Sobre como os encontros, alguns encontros que a gente tem na nossa vida vão transformando a nossa vida E vão fazendo com que a gente tome algumas decisões E eu falei como foi o meu encontro com a música, né? Através da série que passava, enfim, eu contei um pouquinho dessa história E... Hoje o tema é o encontro com os filhos E só para contar uma... Ilustrar o que eu quero dizer com tudo isso Vocês então ouviram a história de como eu me encontrei com a música E como foi essa minha descoberta com a música Através dos Jackson's Five E... Enfim, como foi que eu descobri isso Que eu ficava dormindo com o radinho para ouvir música e tal Aos 11 anos de idade eu queria estudar música Eu resolvi que eu queria então estudar música E eu queria tocar bateria, também comentei isso Só que na época não deu certo e eu fui estudar piano Então eu estudei um ano de piano clássico Na época minha mãe, por conta de um amigo que já estudava Eu fiz um ano de piano clássico E aí, só que eu sempre fui... Eu sempre gostei de fuçar nas coisas, né? Eu lembro que a minha professora tinha numa sala um piano Era onde a gente fazia as aulas E na outra sala ela tinha um teclado Que na época era um tecladão, assim E aí ela falava para eu estudar aquela partitura Aquilo que ela tinha mandado E aí eu estudava, fazia, sei lá, 10 minutos de exercício E eu pulava para o teclado E eu ia no teclado e começava a mexer nas programações do teclado Então eu começava a programar ritmos de bateria Programava os acordes Começava a sampliar as coisas no teclado, né? E aí ela gritava Eu lembro que eu fazia aula numa edícula da casa E ela gritava da cozinha da casa dela Diego, você está estudando? Aí eu saia da sala e voltava para o piano Estou, estou estudando E ficava lá tocando Mas um dia ela não avisou E foi lá ver o que eu estava fazendo Eu estava fuçando no teclado dela Fazendo as programações E aí ela falou Nossa, você leva jeito para isso aí, né? Para esse negócio da tecnologia e tal E acabou que eu não consegui mais estudar piano E depois de, acho que um ano Ou seis meses Eu queria continuar estudando E aí um amigo que era guitarrista Falou, cara, tem um cara Numa igreja assim Que eu acho que vai ser legal você fazer aula com ele E aí eu procurei esse cara Fui fazer aula de teclado com ele na época E descobri que esse cara era produtor musical O Rubinho, Rubem Moraes Então ele foi produtor de muita gente boa Que ainda está no mercado até hoje E ele também continua no mercado Mas fazendo aula com o Rubinho Eu tive um encontro com esse lance da produção musical Foi fazendo aula com ele Que eu tive contato com essa realidade, né? Porque ele tinha na época 19 anos Eu tinha entre 12 e 13 anos E ele já tinha Ele era dono do próprio estúdio E já produzia Já tinha gravado um monte de gente legal E era a junção de tudo aquilo Que eu estava construindo ainda, né? Eu descobri Eu tive um encontro com a música Eu falei Cara, música Eu amo música Eu quero fazer isso E eu sempre gostei de criar Fazendo aula com o Rubinho Que era produtor musical Eu encontrei as duas coisas Porque parte do trabalho dele Era criar músicas Era criar os arranjos E programar E fazer todas essas coisas Então o Rubinho Ele é um cara Eu sempre cito Quando perguntam para mim Sobre as minhas influências Ou pessoas que me ajudaram Nesse processo com a música Eu sempre cito o Rubinho Porque ele foi esse cara O encontro com ele Possibilitou O encontro com a produção musical E graças a Deus Nós nos tornamos Muito amigos Depois de muitos anos Eu fui participar de um projeto E Não sabia onde era Quando eu cheguei no estúdio Era o estúdio do Rubinho Depois de muitos anos Depois, sei lá De 10 10 ou 12 anos E aí encontrei o Rubinho E eu estava fazendo vocal Com uma galera Com a galera Com algumas pessoas Que eram do Raiz Coral E com o Sérgio Saz E a gente foi gravar E o Rubinho era o dono do estúdio Foi muito legal A gente se reencontrar ali E a gente Até hoje Mantém esse contato Recentemente ele gravou Um álbum instrumental E aí eu tive o privilégio Ele falou Cara, vou te mandar Que eu quero a sua opinião Sobre o álbum Eu achei isso fantástico Fiquei me sentindo Que meu professor Mandou o álbum dele Para eu poder Dar a minha opinião Mas Foi incrível Esse encontro com o Rubinho Além de ele ser um músico Incrível Tem um caráter fantástico Quando eu cito Que ele tinha 19 anos Ele já tinha o próprio estúdio Já tinha o próprio estúdio Já tinha o carro Já tinha Sabe assim Aquele cara super Desenrolado Muito focado Exigente Brigava muito comigo Nas aulas E Mas ele foi esse cara Que eu tive O meu encontro Com o Rubinho Gerou uma amizade E também Este encontro Com a produção musical Falando isso Só para dar Mais exemplos De encontros Que transformaram A minha vida E muitos outros Poderiam ser citados E hoje falando Sobre o encontro Com os filhos Nós ouvimos Sobre como a palavra Transforma E a gente sabe Que a palavra É a palavra De Deus E nós aprendemos De que a Bíblia É a palavra De Deus Na semana passada Nós falamos Sobre o encontro Com o filho E nós entendemos Que Jesus É o filho De Deus E todos os impactos Que o encontro Com o filho De Deus Podem provocar Na nossa vida E pensando hoje Sobre o encontro Com os filhos Eu estou falando De nós Sobre quais São as marcas Que o mundo Carrega Após nós Passarmos pela vida Do mundo Das pessoas Que estão Ao nosso redor Quais são as marcas Que a sociedade Carrega Após ter um Encontro Conosco Que somos Os filhos De Deus Só para você Entender E afirmar Para você Que Sobre isso Quem são Então os filhos De Deus João 1 12 Diz assim Contudo Aos que O receberam Receberam Jesus Aos que Creram Em seu nome Deu-lhes O direito De se tornarem Filhos De Deus Romanos 8 De 14 A 17 Diz assim Porque todos Os que são Guiados pelo Espírito de Deus São Filhos de Deus Pois vocês Não receberam Um Espírito Que os escravize Para novamente Temerem Mas receberam O Espírito Que os torna Filhos Por adoção Por meio Do qual Clamamos Abba Pai O próprio Espírito Testemunha O nosso Espírito Que somos Filhos de Deus Se somos Se somos Se somos Filhos Então somos Herdeiros Herdeiros De Deus E co-herdeiros Com Cristo Se de fato Participamos De seus sofrimentos Para que também Participemos Da sua glória Galatas 3 26 Diz assim Todos vocês São filhos De Deus Mediante A fé Em Cristo Galatas 4 Do 4 ao 7 Diz assim Mas Quando chegou A plenitude Do tempo Deus enviou O seu filho Nascido de mulher Nascido debaixo Da lei Afim de redimir Os que estavam Sob a lei Para que recebêssemos A adoção De filhos E porque vocês São filhos Deus enviou O Espírito Do seu filho Ao coração De vocês E ele clama Abba Pai Assim você Já não é mais escravo Mas filho E por ser filho Deus Também o tornou Herdeiro 1 João 3 De 1 a 10 Diz assim Veja Como é grande O amor Que o Pai Nos concedeu Sermos chamados Filhos de Deus O que de fato somos Por isso o mundo Não nos conhece Porque não o conheceu Amados Agora somos Filhos de Deus E ainda não se manifestou O que havemos de ser Mas sabemos Que quando ele Se manifestar Seremos semelhantes A ele Pois o veremos Como ele é Pois todo aquele Que nele Tem a esperança Purifica-se A si mesmo Assim como ele É puro Todo aquele Que pratica o pecado Transgride a lei De fato o pecado É a transgressão Da lei Mas vocês Que ele A quem ele Se manifestou Para tirar Vocês sabem Que ele se manifestou Para tirar Os nossos pecados E nele Não há pecado Todo aquele Que nele Permanece Não está no pecado Todo aquele Que está no pecado Não o viu Nem o conheceu Filhinhos Não deixem Não deixem Que ninguém Os engane Aquele Que pratica A justiça É justo Assim como Ele é justo Aquele Que pratica O pecado É do diabo Porque o diabo Vem pecando Desde o princípio Para isso O filho de Deus Se manifestou Para destruir As obras Do diabo Todo aquele Que é nascido De Deus Não Não pratica O pecado Porque a semente De Deus Permanece nele E ele não pode Estar no pecado Porque é nascido De Deus Desta forma Sabemos Quem são Os filhos De Deus E quem são Os filhos Do diabo Quem não pratica A justiça Não procede De Deus Tampouco Não ama O seu irmão Com esse monte De versículos Bíblicos Nós entendemos Que a partir do momento Que nós Aceitamos Jesus Como nosso Único e suficiente Salvador Nós somos Aceitos por Deus Como filhos Por adoção E automaticamente Co-herdeiros De Cristo E o que isso Significa Significa Que porque Cremos em Cristo E o reconhecemos Como Senhor Somos filhos Por adoção Cordeiros Nós temos Também Autoridade No seu nome E isso Marca um pouquinho Sobre Isso mostra Ou aponta Sobre como Nós como Filhos de Deus Podemos marcar O mundo A nossa volta João 14 De 12 a 14 Diz assim Digo a verdade Isso é Jesus falando Aquele que crê Em mim Fará também As obras Que tenho realizado Fará coisas Ainda maiores Do que estas Porque eu estou Indo para o Pai E eu farei O que vocês Me pedirem Em meu nome Para que o Pai Seja glorificado No Filho O que vocês Pedirem Em meu nome Eu o farei Isso significa Que em Cristo Nós temos Autoridade Para fazer Aquilo que Ele fez Para fazer Obras Maiores Maiores Isso se Pedirmos Então Que agora Você que já Aceitou Jesus Você que já Recebeu Jesus No seu Coração Você foi Tornado Posso falar É tornado Mesmo Essa palavra Você foi Feito Tornado O Beltrão Falou Falou Que é Isso Tornado Filho De Deus Por adoção Por intermédio De Jesus E com isso Você recebe Autoridade Debaixo Da autoridade De Cristo Para realizar Aquilo que Ele Realizou Obras maiores Das que Ele Fez Mas com um Propósito Para que o Pai Seja glorificado Amém Você pode aplaudir Ao Senhor Por isso Você então Recebeu Uma autoridade Do Senhor E a minha Questão Diante dessa Autoridade E pensando em tudo O que eu já disse Até agora É quais são Os impactos Que o mundo Tem sofrido Ao se encontrar Conosco Muitos de nós Temos Mesmo Eu por exemplo Que trabalho aqui na igreja Estou aqui durante a semana A maior parte do tempo Eu me encontro Com pessoas Que já tiveram Encontro com o filho Mas existe Uma outra parte Da minha vida Em que eu me encontro Com pessoas Que ainda Não entregaram a vida Para Jesus E de que talvez Eu seja O único Jesus Que elas conseguiram ver Você consegue entender O que eu quero dizer com isso? A única representação De Cristo Que elas vão ver Sou eu Como filho de Deus Manifestando a glória De Deus Nos ambientes E eu fico pensando Quando nós olhamos Para o filho Que carrega então A imagem humana De Deus A representação Humana De Deus Como ele marcou As pessoas Quando as pessoas Tiveram encontros Com ele Eu fico pensando Então que nós também Devemos Causar algum tipo De impacto Na vida das pessoas Quando as pessoas Quando o mundo Se encontra conosco E isso Me traz a memória Um texto Eu queria ler Com você Esse texto E aí a partir disso Nós trazemos Algumas lições E algumas marcas Que Trazem os encontros Com os filhos de Deus Se você vai abrir A sua Bíblia Queria que você abrisse Em Atos Capítulo 3 Do versículo 1 Ao versículo 10 Atos Capítulo 3 Do versículo 1 Ao versículo 10 Você que está abrindo Vai abrindo aí Eu já vou lendo Vai passar aqui Na projeção também Diz assim Certo dia Pedro e João Estavam subindo ao templo Na hora da oração Às três horas da tarde Estava sendo levado Para a porta do templo Chamada Formosa Um aleijado de nascença Que ali era colocado Todos os dias Para pedir esmolas Aos que entravam no templo Vendo que Pedro e João Iam entrar no pátio do templo Pediu-lhes esmola Pedro e João Olharam bem para ele E então Pedro Disse Olhe para nós O homem olhou para eles Com atenção E esperando receber E esperando receber Alguma coisa Disse Pedro Não tenho prata Nem ouro Mas o que tenho Isto eu te dou Em nome de Cristo Jesus O Nazareno Ande Segurando-o pela mão direita Ajudou a levantar-se Imediatamente os pés E os tornozelos do homem Ficaram firmes E de um salto Pôs-se em pé E começou a andar Depois entrou com eles No pátio do templo Andando Saltando Louvando a Deus Quando todo o povo Viu andando E louvando a Deus Reconheceram quem ele era Que ele era O mesmo homem Que costumava mendigar Sentado a porta do templo Chamada Formosa Todos ficaram perplexos E muito admirados Com o que lhe tinha acontecido Queria que você abaixasse sua cabeça E fechasse seus olhos Senhor Nós Estamos diante Da tua palavra Pai E daquilo que nós Sabemos que o Senhor Deseja falar conosco Nesta noite Senhor A nossa oração Pai E eu falo a nossa oração Porque eu sei que Assim como é o meu desejo É o desejo também De muitos dos meus irmãos Que estão aqui O nosso desejo É para que o Senhor Através dessa palavra Transforme em algo No nosso coração Senhor E nós queremos Declarar Pai A nós Pai E ao mundo espiritual Que a nossa mente O nosso coração Estão cativos Pai A tua voz Pai Estão atentos Aquilo que o Senhor Tem para nós Nós pedimos Pai Para que o Senhor Abra os nossos ouvidos Para que o Senhor Abra os nossos olhos Ó Pai E para que o Senhor Revele a tua palavra Ó Pai E a tua verdade Para nós Nesta noite Senhor Não permita que nós Saiamos daqui Da mesma forma Nós desejamos Ó Pai Sair daqui Transformados Pelo teu Santo Espírito Pelo teu Santo Espírito Pela tua palavra Senhor Então em nome de Jesus Vem sobre nós E faz a tua vontade Em nome de Jesus Senhor Amém Quando Então pensando Num encontro Com os filhos Me veio esse texto Onde então Pedro E João Estavam indo Em direção Ao 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 pátio do templo E lá encontraram Esse Esse Aleijado Os encontros Com os filhos De Deus São marcados Por algumas coisas E eu quero que Durante esse tempo Você reflita Sobre Aquilo que Os encontros Que as pessoas Têm com você Ou como Tem sido Os encontros Que você tem Com o mundo E o mundo Com você Como tem sido A primeira coisa Que a gente Quando olha o texto É de que existe Empatia E igualdade Quando a gente Olha esse texto E a gente Lê ele A gente vê Que no versículo 4 A primeira coisa Que Pedro e João Fazem É Olharam Bem Para ele Olharam Bem Para ele Eu quero que você Pense uma coisa O texto também diz Que ele era Colocado lá Todos os dias Ele não era Uma figura Desconhecida E talvez Pedro e João Já tinham visto lá Já tinham visto ele Ali outras vezes Não era O aleijado Que tinha mudado O aleijado Era o mesmo aleijado Na mesma porta De todos os dias Mas algo Tinha acontecido No coração De Pedro E João Que fez com que Eles olhassem Para o aleijado De uma maneira diferente E para você Entender isso Você precisa entender Que o capítulo Que antecede isso É o capítulo 2 de Atos E existem Três grandes coisas Que aconteceram No capítulo 2 de Atos A primeira coisa É a descida Do Espírito Santo Vocês lembram Da história Da descida Do Espírito Santo Em Atos Quando estavam Os discípulos E outras pessoas Reunidas E aí então Veio sobre eles O Espírito Santo E houve E as pessoas Viam línguas De fogo E a gente já Você conhece Essa história Então essa é uma Das grandes coisas Que aconteceram No capítulo 2 de Atos Que antecede Essa narrativa Que nós falamos Agora Uma segunda coisa Que marca isso É a pregação De Pedro E eu gosto Sempre de fazer Esse paralelo O Pedro Que antes Alguns dias Antes Algumas semanas Antes Foi o Pedro Que negou Jesus Quando ele Foi crucificado Que depois De um tempo Foi restaurado E se arrependeu E foi acolhido Por Jesus Estava então Ali Recebeu o Espírito Santo E esse mesmo Pedro Se levanta No meio da multidão Porque as pessoas Começaram a falar Eu não acredito Que essa hora Eles já estão bêbados E ele fala Não, não Vocês não entenderam Ele se levanta E ele começa a pregar O Evangelho de Deus E naquele dia Três mil pessoas Se entregaram Para Jesus Três mil pessoas Se entregaram Para Jesus Acho que essa é a segunda Grande coisa Que acontece Em Atos 2 E a terceira Grande coisa Que acontece Em Atos 2 É o que Para muitos teólogos É o início Da igreja A partir daquele momento Então se inicia A igreja E eu quero Ler um texto Com você Que ele não vai ser Projetado Mas é o texto De Atos 2 De 42 a 47 Que diz assim Então vamos entender Pedro e João Estavam subindo Para o templo Encontraram Aquele aleijado Que era colocado Todos os dias Lá na porta Na mesma porta Ele era colocado ali Para pedir esmolas Então provavelmente Ele já era conhecido Só que Então ele era o mesmo Pedro e João É que tinham mudado Quando você olha Antes você vê Toda essa narrativa A descida do Espírito Santo Você vê a pregação De Pedro E o início Da igreja Imagina que é Logo depois disso Que eles tem Esse encontro Com o aleijado E o texto diz assim Atos 2 42 a 47 Eles Se dedicavam Ao ensino Dos apóstolos E a comunhão E ao partir Do pão E as orações Todos estavam Cheios de temor E muitas maravilhas E sinais Eram feitos Pelos apóstolos Os que criam Mantiam-se unidos E tinham tudo em comum Vendendo as suas Propriedades e bens Distribuíam a cada um Conforme a sua necessidade Todos os dias Continuavam a reunir-se No pátio do templo Partiam o pão Em casa E juntos Participavam das refeições Com alegria E sinceridade De coração Louvando a Deus E tendo a simpatia De todo o povo E o Senhor Lhes acrescentava Diariamente Os que iam sendo salvos Quero que você Entenda isso O que antecede Então Este encontro De Pedro e João Com o aleijado Ou melhor Do aleijado Com Pedro e João É essa a narrativa Talvez Mesmo Pedro e João Tendo caminhado com Jesus Ou já estarem caminhando Com Jesus Há mais de três anos Mesmo Eles crendo na ressurreição E tendo participado Daquele momento Pós ressurreição De Jesus Algo aconteceu com eles Que mudou a perspectiva E a maneira Com que eles enxergavam As coisas ao redor E logo no capítulo No capítulo 2 Eles foram cheios Do Espírito Santo A igreja cresceu De maneira De maneira expressiva Logo três mil pessoas Aceitaram a Jesus E eles estavam vivendo Um momento Completamente novo Na vida deles Não só na vida deles De maneira que isso Impactava a sociedade Porque imaginem só vocês Pedro Após a pregação de Pedro Uma reunião Que era sei lá De doze E mais alguns De repente Três mil pessoas Se convertem E começam A caminhar junto Eles começam A caminhar junto Mas não só Caminhar junto Porque quando você Olha essa narrativa De Atos 2 A partir do 42 Você vê tudo O que aconteceu Eles continuavam unidos Eles se dedicavam A oração Eles se dedicavam Ao ensino dos apóstolos Eles se dedicavam A suprir E a entender As necessidades Um do outro Vocês conseguem imaginar A transformação Que aconteceu Com aquela comunidade Nesses dias? Você consegue entender isso? Nós estamos vendo então Um Pedro e João Dentro deste contexto Que agora Eles estavam vivendo Algo tão grandioso Dentro da comunidade deles E no coração deles Que a perspectiva deles Sobre tudo Que estava ao redor Mudou O aleijado Ainda era o mesmo A situação do aleijado Era a mesma situação Só que eles Estavam diferentes Não só que eles Conseguiram Olhar Aquele mesmo homem De todos os dias Na mesma situação Por um outro prisma Quando o versículo 4 diz Pedro e João Olharam Bem Para ele O texto diz Olharam Bem Para ele Não foi um olhar De alguém que só passa o olho Sabe assim? Nossa Eu acho que eu vi Não Eles olharam Bem Para o aleijado Eles tiveram empatia Por alguém que Era com certeza Desprezado pela sociedade Que era considerado Incapaz De gerar os seus próprios recursos De que nós Se nós trouxermos Essa realidade para hoje Muitas vezes São como pessoas Que nós passamos Todos os dias Em vários lugares E que nós Não olhamos bem Para eles Você concorda comigo? Mas algo tinha acontecido No coração deles Que eles olharam Bem Para ele Isso significa Empatia Eles conseguiam olhar E enxergar Mais do que aquela realidade Que aquela pessoa Estava vivendo Mais do que aquela realidade Que assolava aquela pessoa A vida toda Porque o texto diz Que ele era aleijado De nascença O texto diz que Ele era aleijado De nascença E sabe A continuação Disso A continuação Disso É que Além de eles Olharem bem Para ele Entenderem bem A realidade Do aleijado Eles falaram assim Olhe para nós E eu entendo Esse olhe para nós Como se colocando Num lugar de igualdade A gente é Ensinado De quando nós vamos Falar com o nosso filho E ele é pequeno De que a gente tem que Se ajoelhar Para falar com ele Eu não sei Quantos aqui Tem filhos pequenos E como deve ser Se você não tem Você já foi um filho pequeno E de como é amedrontador Quando um pai Muito maior que você Começa a olhar para você E falar com você De cima para baixo E a gente entende que Ao falar com os nossos filhos Nós devemos Nos abaixar Para falar com eles Para que eles entendam Que nós não Somos monstros Que nós não estamos acima E eu consigo imaginar Essa cena E quando eu falo Que a primeira coisa Que o encontro Com os filhos de Deus São marcados É por empatia E igualdade É porque eu consigo enxergar Empatia E igualdade Nesse encontro De Pedro e João Com o aleijado Era o aleijado De todos os dias Pedro e João Não eram mais os mesmos De todos os dias E eles conseguiram Enxergar a situação dele E ele fez com que ele Olhasse nos olhos Olhe Para nós Olhe Para nós Eu não consigo Falar Desse texto E dessa situação Sem não Sem não me recordar De algumas De algumas experiências Eu já tive a oportunidade De falar aqui De que Nós já tivemos a oportunidade De fazer alguns trabalhos E alguns deles Com moradores de rua E eu não sei Eu lembro dessa situação Eu não lembro se eu contei aqui Uma outra vez Mas eu vou contar de novo Tá bom? Você escuta Finge que é a primeira vez Se eu já contei Mas eu lembro de uma vez Com uma igreja De quando eu era adolescente Nós saímos para entregar Sopa Sopa no centro da cidade E eu lembro de Entregando sopa Encontrei uma senhora E ela estava sentada Deitada num colchonete Na verdade era um cobertor Deitada Um dia muito frio Se eu não me engano Aquele dia estava fazendo nove graus E ela estava sentada E eu fui para entregar Sopa para ela E ela pegou e falou assim Ai obrigado pela sopa E guardou a sopa Eu falei A senhora não vai comer a sopa? Ela falou Eu não vou comer hoje Porque Veio um outro pessoal E já me deu uma comida Eu já comi Essa aqui Eu vou guardar para amanhã Porque eu não sei Como é que vai ser amanhã Então eu já vou guardar ela E aí ela falou assim Ai mas senta aqui Conversa comigo E eu lembro daquele dia Sentar com aquela senhora E gastar sei lá Acho que quinze ou vinte minutos Ouvindo ela Entendendo a história dela Conversando com ela E a gente ficou ali Ela me contou Quanto que ela Por quanto que ela vendia o papelão Aonde que ela vendia Ela falava Ai eu vendia aqui No seu Geraldo Mas o seu Geraldo paga só Cinco centavos o quilo Ai eu ando um pouquinho mais Vendo lá no seu José O seu José paga sete Então eu E ela foi me contando a história dela E quando eu saí ela falou assim Obrigado por ter conversado comigo As pessoas normalmente vêm Entregam o que tem que entregar E vão embora E obrigado por ter conversado comigo Eu levantei e fui embora Mas eu saí dali muito feliz Por isso E eu fico imaginando Que nesse primeiro momento A gente ainda vai discorrer aqui Mas nesse primeiro momento Algo já teria sido transformado No coração daquele aleijado Somente pelo fato De que aqueles dois homens Pararam Para ter tempo com ele Pararam para fazer Para olhar para ele E enxergar a realidade dele E ao mesmo tempo falar Ei Olhe para nós Nós estamos Em igualdade Eu não te trato como menos E eles Se colocaram nesse lugar De talvez até mesmo Abaixar o nível Que é o que a gente faz Com os nossos filhos Né Não da autoridade Mas eu sou igual a você Os encontros com os filhos de Deus Precisam ser marcados Por empatia E igualdade O texto que nós lemos De Atos Você vai ver Que O texto vai dizer assim Partiam o pão em casa E todos participavam Das refeições Com alegria e sinceridade De coração Louvando a Deus E tendo A simpatia De todo Povo Sabe o que isso significa? Significa que o povo A comunidade Olhava para eles Com bons olhos Mas que sociedade Ou que comunidade Não olharia Para um grupo de pessoas Que estavam unidas E que estavam vivendo Isso aqui Que a gente citou Que sociedade Não teria empatia E eu não estou falando Sobre se igualar A mensagem do mundo Porque se você voltar Um pouquinho E ver a mensagem Que Pedro pregou Não era uma mensagem De gente Está tudo bem Está tudo certo Ele fala Gente Está tudo errado Está tudo ruim Vocês vão tudo para o inferno Essa foi a mensagem Estou resumindo Um resumão Bem resumão Essa foi a mensagem De Pedro E mesmo após Essa mensagem A comunidade Tinha simpatia Por eles Porque viam Aquilo que eles pregavam Sendo manifesto Dentro deles E quando nós vemos O texto Nós vemos que isso Começou a romper As paredes Daquela comunidade E essa empatia E essa igualdade Começou a alcançar As outras pessoas A segunda coisa Que a gente vê Nesse encontro É que expectativas São superadas Olha só o que diz o texto Em Atos 3,5 O homem olhou para eles Com atenção Esperando receber deles Alguma coisa Sabe o que eu imagino Nessa hora? O aleijado já estava Numa situação de cara Que incrível Alguém olhou para mim Ainda pediu Já me colocou Nesse lugar de igualdade Eu fico imaginando Que ele falou Hoje eu vou receber A maior esmola Que eu já recebi Hoje Hoje vai ser Aquele dia Hoje esses caras Vão deixar aqui Muito dinheiro Porque Eles já tinham rompido Um pouquinho Da De como a sociedade De uma maneira geral Faria Ele falou Cara Hoje Hoje é o dia Não só que o texto Se preocupa em dizer Esperando receber deles Alguma coisa Mas aí o capítulo O versículo 6 De Atos 3 Diz assim Não tenho Disse Pedro Não tenho prata Nem ouro Eu imagino a situação Da aleijada Que já ficou frustrado Os caras começaram bem Eu estou esperando agora Que vai vir Uma grande esmola E aí Pedro fala Cara Eu não tenho prata Nem ouro Mas aí vem a grande virada Mas o que eu tenho Mas o que eu tenho Isto eu te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Ande Eles não deram Aquilo que ele esperava Mas ele Eles deram Muito mais Do que ele esperava De maneira que ele Não conseguia Ele não conseguia Imaginar essa resposta Ele não conseguia Imaginar essa resposta Encontros Com os filhos De Deus Precisam ser Marcados Por expectativas Superadas E as expectativas Superadas Não são Não são Uma resposta Humana O que eles fizeram Não foi uma Resposta humana Eu quero dizer Para você Se você pode Dar uma Resposta humana Dê uma resposta humana Mas tenha em você Algo que possa Superar a resposta humana Porque Pedro disse O que eu tenho Te dou Eu não tenho A resposta humana Que você espera Para o seu problema Mas eu carrego Algo que é muito maior Do que você imagina Você hoje tem Os seus olhos Esperando que o ouro E que a prata Podem resolver O seu problema Mas eu digo Para você Que o ouro e a prata Vão resolver De maneira circunstancial O que eu tenho Vai resolver o seu problema De maneira definitiva E eu já carrego Isso comigo Isso eu te dou Hoje Encontros com os filhos De Deus São marcados Por expectativas Superadas A terceira coisa Que eu vejo Nesse texto É que Os encontros Com os filhos De Deus São marcados Por apoio E suporte Nos processos Olha só que interessante Diz Atos 3, 7 Segurando-o Pela mão direita Ajudou-o A levantar-se E imediatamente Os pés E os tornozelos Do homem Ficaram firmes Eu não sei Se você está entendendo isso A gente Às vezes Quer mistificar Algumas coisas Eu Seria muito bonito Poético E talvez Hollywoodiano Se na hora Que eles falaram Levante-ande O aleijado Do jeito que estava Desse um salto De 3 metros E já começasse A aquecer Já começasse A correr Mas não foi isso Que aconteceu Ele era aleijado De nascença Por mais que Pedro E João Tivessem algo Dentro deles E que ia mudar A história deles Ele ainda não sabia Como fazer Ele nunca tinha andado Você consegue entender isso? Ele era aleijado De nascença Ele não fazia Ideia Nem Como era Colocar o pé no chão E sentir aquilo firmando Ele não fazia Ideia disso Ele tinha recebido Uma palavra De autoridade Dos filhos de Deus A história dele Estava para mudar De maneira Grandiosa Mas ele ainda Não fazia ideia De como fazer isso Pedro e João Já andavam E eles foram O suporte O texto O texto O texto diz assim Segurando-o Pela mão direita Ajudou a levantar-se Eu e você Além de darmos As respostas Para além do natural A nossa mão humana Precisa estar estendida Para ajudar as pessoas Que precisam E eu não estou falando Para vocês Só sobre necessidades físicas Sobre qualquer outra necessidade A nossa mão A mão da igreja A mão dos filhos de Deus São mãos que precisam Estar estendidas Para aquele que caiu Para aquele que está ferido Para aquele que está Com questões Emocionais Para aquele que está Com Sejam quais forem As questões A mão da igreja Precisa ser A mão que suporta E que levanta Alguns anos atrás Eu recebi uma mensagem De um amigo E eu falei Conversando com ele Ele falou assim Cara, fiz Fiz Cara, fiz uma Uma besterona Né? Falei O que aconteceu? Cara, fiz uma besterona Eu falei É isso, cara Sou especialista nisso Como é que eu posso te ajudar? Isso São as marcas Que às vezes Carregam São as coisas Que marcam As pessoas Há pouco tempo atrás E eu falo É muito Interessante O que eu vou falar Para você agora Quando eu acho que Quando eu falo que Pedro e João Se colocaram Nesse lugar De igualdade É uma maneira De dizer Cara, eu estou No mesmo lugar Que você E isso Quando nós tivermos Esse tipo de perspectiva Isso pode mudar A maneira com que Nós vamos agir Como pessoas Até mesmo Com as pessoas Que são rejeitadas Pela sociedade Seja Por qualquer razão Que seja Há poucos Meses atrás Eu mandei A mensagem Para um irmão Que estava Sendo rejeitado Falei assim Cara Ó Só estou te mandando Essa mensagem Para dizer que Conta comigo O que você precisar Conta comigo E eu não estou falando Que ele tinha razão Não Não estou falando Que ele tinha razão Pelo contrário Ele não tinha razão Mas quem sou eu Quantas vezes Eu e você Precisamos de suporte Quantas vezes Nós encontramos Pessoas que nos deram Suporte E eu quero que você Faça esse exercício Agora De buscar na sua mente Todas as vezes Em que você Precisou de suporte Que você teve Um encontro Com um filho de Deus E que esse filho de Deus Estendeu a mão para você A despeito da situação Que você estava A despeito de você saber Qual seria o próximo passo Você não sabia nem Como firmar o pé Assim como aleijar Mas ter aquela pessoa ali Que estendia a mão para você Foi extremamente importante Para que você estivesse Como você está hoje Primeiro Coríntios Vai falar que Com a mesma consolação Que nós recebemos Nós devemos consolar Outras pessoas Se um dia você Recebeu uma mão Estendida para você Hoje É seu papel Ser a mão estendida Para alguém Se você falar assim Diego Nunca ninguém Estendeu a mão para mim Eu posso dizer para você Que Jesus estendeu a mão para você Então Mesmo que o homem Que o ser humano Nunca tenha estendido a mão para você A mão de Jesus Está estendida O tempo inteiro E se você um dia Já segurou nessa mão E já pôde firmar Os seus pés Porque Jesus estendeu a mão Para você Mesmo que o homem Não tenha feito isso Hoje ele passa o bastão Para você O aleijado Que nunca tinha colocado O pé no chão Nunca tinha firmado Os tornozelos Recebeu uma palavra De cura E ao mesmo tempo Recebeu uma mão Estendida Para que ele pudesse Se firmar A quarta e última coisa Em que os encontros Com os filhos de Deus Com os filhos de Deus São marcados É por uma transformação Definitiva E que é reconhecida Ficaram perplexos Outras pessoas ao redor E aquela história Aquele testemunho Começa a virar Um evangelismo natural Do Espírito O Espírito Santo Vai começando a evangelizar Sozinho Alguém evangelizou? Não Eu só sei que Aquele homem não era assim E ele encontrou alguém Esse alguém Derramou alguma coisa Sobre ele Que eu não sei o que é E hoje ele agora É o que ele é Eu não sei o que aconteceu Com ele Eu só sei que eu quero também Você está conseguindo entender isso? As pessoas precisam Encontrar conosco E serem transformadas E marcadas Por aquilo que a gente carrega Que é o Espírito Santo de Deus Ao ponto de a história Dela ser transformada De uma maneira tão grande Que aquela própria história Se espalha E alcança o propósito de Deus Alcançando outras pessoas E o mais maravilhoso disso É que você já não tem mais Você não carrega nem o O mais maravilhoso É que você não carrega mais o O O O Nem o bônus E isso é muito bom no reino de Deus Quando você não carrega o bônus Sabe? Fui eu que fiz Não Já foi Já passou As pessoas só se encontrou com você A história dela foi transformada E a história dela Começa a impactar outras pessoas Com essa palavra Eu finalizo essa série Dizendo para você que Nós sabemos que ter encontros Com a palavra São incríveis E são essenciais E fundamentais Para a nossa vida com Deus E os nossos encontros E os nossos encontros com a palavra Serão sempre transformadores Nós Sabemos que o encontro com o filho É um encontro extremamente transformador Sempre Toda vez Mesmo nós que já entregamos a vida para Jesus Toda vez que nós falamos Eu quero intencionalmente Ter um encontro com o filho A gente sabe que aquilo vai mudar o nosso dia Vai mudar a situação Vai mudar também A nossa história Mas eu quero convidar você Nesta noite A entender que Como filhos de Deus Nós também temos responsabilidade De marcar a vida das pessoas Que tem encontros conosco Como tem sido Os encontros do mundo conosco Quando nós estamos no trânsito Como tem sido O encontro do mundo conosco Quando nós sabemos Que alguém está numa necessidade Seja ela em que esfera for Como tem sido O encontro do mundo Quando eles tem um encontro conosco Mesmo que eles tenham um histórico Que a gente julga Como um histórico ruim Como tem sido Os encontros do mundo Conosco que somos os filhos de Deus Eu queria que neste momento Você fechasse seus olhos Talvez com essa palavra simples Mas que Fala muito comigo Porque sempre me impulsiona A sair deste lugar De estagnação Eu queria que você Neste momento Falasse com Deus Que você Com os olhos fechados Você começasse a falar Com o Espírito Santo Falando Espírito Santo de Deus Eu não sei Qual é a sua oração Mas você sabe Qual oração Você precisa fazer agora Quantas pessoas Você tem encontrado Durante o seu dia a dia Quais são as marcas Quais são as marcas Que essas pessoas Carregam Após terem encontrado você Talvez você seja O único Jesus Que essas pessoas vão ver Qual tem sido O resultado dos encontros Do mundo Conosco Que somos a igreja A minha oração Nesta noite É para que Nós continuemos Tendo encontros Com a palavra Porque ela vai continuar Confrontando o nosso coração Que nós continuemos A ter encontros Com o Filho Com o Espírito Porque nós precisamos Disso Nós somos carentes Dele Mas que a partir disso Nós possamos também Segurar o nosso bastão De que agora Tem algo na nossa mão Existe um chamado Que é dado a nós Para que nós Possamos impactar A sociedade também Assim como a igreja Que nasceu em Atos 2 Começou a impactar Aquela sociedade Aquela comunidade E as pessoas Começaram a ver o fruto De tudo que eles Estavam vivendo Chegou o tempo Das pessoas Começarem a ver O fruto De tudo que nós pregamos E de tudo que nós vivemos Como igreja As pessoas precisam Se encontrar conosco E serem transformadas Não pelo que nós somos Ou por Por aquilo que humanamente Nós temos Mas por aquilo que Espiritualmente Nós carregamos Assim como Pedro e João Eles não tinham A resposta humana Mas eles tinham A resposta Eterna Para eles Eu queria que você Continuasse com os olhos Fechados e de cabeça Baixa E eu queria falar Com você Que está aqui Que nunca entregou A vida para Jesus Nós falamos logo No começo da mensagem Que A maneira de nós Nos tornarmos Filhos de Deus É entregar A nossa vida Para Jesus É através de Jesus Por intermédio De Jesus É que nós somos Aceitos por Deus Como filhos Por adoção E talvez hoje Você começou A ouvir uma voz A sentir algo No seu coração Te impulsionando A tomar uma decisão Uma decisão de mudança Eu quero dizer para você Que essa mudança Não é só uma mudança Da conduta Do lado externo Mas é uma mudança Que precisa começar Do lado interno E isso só é possível Quando a gente entrega A nossa vida para Jesus Quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor Quando a gente diz assim Jesus eu vou abandonar Tudo que eu vivo Eu vou abandonar Todos os possíveis ídolos Eu vou abandonar Tudo Eu quero entregar A minha vida E a minha história Para você Jesus Se você está aqui hoje E você deseja Entregar a sua vida Para Jesus Você fala Eu quero fazer de Jesus O Senhor da minha vida Eu reconheço Jesus Como o Salvador Da minha vida Você deseja fazer Essa oração E entregar a sua vida Para Jesus hoje Você está aqui Eu queria que você Levantasse a sua mão Aonde quer que você esteja Se você deseja Entregar a sua vida Para Jesus Que você levantasse A sua mão Se tem alguém Nós temos uma irmã Atrás Outra aqui Existe mais alguém Nós temos mais um irmão ali Mais algumas pessoas ali Eu queria convidar você Que levantou a sua mão Que você tomasse Um passo de fé E de coragem E viesse aqui a frente Para eu fazer uma oração Por você Você pode fazer isso Que você fizesse Esse ato de coragem E viesse aqui Para nós orarmos por você Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus pela sua vida Hoje vocês tomam A melhor decisão Da vida de vocês A melhor decisão É colocar Jesus Como Senhor e Salvador Da vida de vocês Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus A Bíblia diz A Bíblia diz que A festa no céu Quando um pecador Se arrepende Mas nós queremos Fazer festa Aqui na terra Você pode aplaudir mais forte Esses irmãos Que estão tomando A melhor decisão Da vida deles E por isso nós Começa falar com eles Oh Deus Talvez eles não entendam Ainda oh Pai O que é tudo isso Mas eu sei Senhor Que o Senhor vai se revelar A eles Senhor E em nome de Jesus Nós oramos oh Pai Com a autoridade do nome de Jesus Oh Pai Sobre eles como igreja Que nós estaremos aqui Para suportá-los Nós seremos oh Pai A mão que os sustenta E que os ajuda Nos processos Da caminhada com o Senhor Oh Pai Em nome de Jesus Nós nos alogramos oh Pai No Senhor Por aquilo que o Senhor Está fazendo na vida deles oh Pai Em nome de Jesus Você pode aplaudir O Senhor mais uma vez Sejam muito bem-vindos A família de Deus Muito bem-vindos Queria pedir para que vocês Acompanhassem os nossos irmãos Eles vão fazer mais uma oração Agora específica Individual por vocês Amém? Não vai pedir nada É só fazer uma oração Por vocês Glória a Deus Glória a Deus Assim como a festa no céu Quando um pecador se arrepende Nós precisamos fazer festa Toda vez que alguém Levanta a mão aqui igreja Não é só levantar a mão Ela está tomando A melhor decisão Da vida delas E nós sabemos o que é isso Porque eu e você Um dia tomamos a mesma decisão E eu não me arrependo nunca Dessa decisão Então assim como nós Nos alegramos O dia que nós entregamos A vida para Jesus Nós devemos alegrar Quando alguém entrega a vida Para Jesus Amém? Eu queria que vocês Colocassem em pé No seu lugar agora Só você sabe Como o Senhor ministrou O seu coração Só você sabe O que o Senhor Falou com você Só o Senhor Só você sabe Como o Senhor Revelou Como tem sido Os encontros do mundo Com você E eu queria que neste momento Enquanto nós cantarmos Essa canção Que você continuasse fazendo Tendo o seu momento Com Deus Para que o Senhor Tocasse o seu coração Revelasse o mais profundo Do seu coração E te levasse Para esse lugar Onde as pessoas Vão começar a ter Encontros com você Eu quero profetizar isso No nome de Jesus Que os encontros Que o mundo vai ter com você Começarão a ser transformadores As pessoas vão encontrar com você E você vai poder dizer Na autoridade que é No nome de Jesus Como Pedro e João Ó, eu não tenho A resposta humana Que você quer Mas eu tenho O que você precisa Então o que eu tenho Eu dou a você E você vai dizer De maneira profética Sobre elas Levanta e anda Seja na área emocional Seja na área da mente Seja na área das finanças Seja nos relacionamentos Você vai poder Como Pedro e João Dizer Levanta e anda Faça a sua oração agora Em nome de Jesus Sim Senhor Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado por tudo Que o Senhor fez Nesses dias Senhor Ó Pai Nós pedimos para que As palavras que foram Ministradas aqui Não fiquem perdidas Ó Pai Na nossa mente Nosso coração Ou até mesmo No nosso bloco de notas Senhor Que em nome de Jesus Espírito Santo Traga a memória Para que nós possamos Viver e experimentar isso Em nome de Jesus Nós oramos Senhor Amém Glória a Deus Glória a Deus Você pode aplaudir O Senhor mais uma vez Glória a Deus Quantos aqui Receberam a sua porção Nesta noite Louvado seja O nome Do Senhor Que você carregue isso E que isso Seja transformador Na sua vida Em nome De Jesus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Louvado seja O teu nome Jesus Louvado seja O teu nome Obrigado Obrigado Jesus Amém Amém Termina esse domingo Com muita alegria Com muita alegria No meu coração Tenho certeza que Deus alcançou O seu propósito Nesses dias Amém Amém Amém